Saiu uma notícia agora há pouco aí, que Wanderlei Luxemburgo tá muito próximo de ser o novo treinador do Santos e também assumirá o departamento de futebol do clube. É uma boa, Gladiator? Eu achava até que o Silvinho tinha virado técnico do Santos, eu recebi um monte de foto, de mensagem aqui que o Silvinho era o novo treinador do Santos, enfim. Cara, o Wanderlei sempre teve isso, né? Ele sempre foi, na verdade, só não foi... Assim, nunca falaram abertamente, mas ele sempre se envolveu no clube, na direção do clube. Ele nunca foi só treinador por onde ele passou e eu vivi isso. Eu vi ele no Palmeiras, eu vi ele no Grêmio, eu trabalhei com ele. Cara, é um cara... Foi o melhor que você teve? Treinador foi. Então eu acho que pode ser uma boa, ele conhece bem o Santos, ele já teve outras passagens, inclusive passagens de... boas passagens, né?